Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania neste começo de 2015. Um feliz 2015 para todos os telespectadores da TVE, em especial aqui do Cidadania, você que tem nos acompanhado. Porque entre as promessas de virada de ano, é muito comum estar nos planos viagens, aquisição de bens ou então aquitação das dívidas. Mas como colocar esses projetos na prática e até com planejamento? Que aplicações que são recomendadas a quem conseguiu, por exemplo, quitar as dívidas? O que é possível realizar nesta época do ano? É um período de férias, período de pagamento de matrículas, períodos dos impostos anuais. Esse será o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o professor da PUC, economista da Fundação de Economia e Estatística, Alfredo Meneghetti Neto. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE ou então através do telefone 3230 1530. Professor Meneghetti, boa noite. Bem-vindo também. Feliz 2015. Obrigado para ti, também para a produção e para os telespectadores da TVE. Professor, nesta época do ano, a gente tem aquela questão do sonho, da realização de um sonho, mas tem a questão prática. E no começo do ano tem uma série de coisas. O que é importante pensar, quem tem para se cumprir essas promessas? Digamos, quem conseguiu quitar suas dívidas ou como é que se, como começar? Bom, quem conseguiu quitar suas dívidas está ótimo. Está no paraíso. Graças a Deus que conseguiu ficar equilibrado, chegar no final do ano com equilíbrio. Agora tem todos os compromissos do ano que vem, do ano seguinte, nesse ano que nós estamos entrando. E aí ele tem que fazer o planejamento, a gente, os economistas sempre falam no planejamento, muitas vezes os telespectadores não entendem muito bem o que é planejamento. Planejamento é simplesmente tu estabelecer um sonho, tu mesmo já colocasse dentro do teu comentário. É estabelecer um sonho, o que o telespectador quer comprar? O que ele imagina que seria bom para a família? Então, no momento que tu estabelece um sonho, vamos cumprir, vamos construir aquele sonho. Então, eu te diria, respondendo a tua pergunta, para quem está com a dívida equilibrada, não tem dívida, está com o orçamento equilibrado, tem um ano que está agora entrando, nós temos férias agora, o que nós temos de eventos, vamos dizer assim, a partir de agora? Então, nós temos as férias, janeiro e fevereiro. Ou não, né? Não precisa também fazer férias agora, pode fazer mais tarde. Exatamente. E também nós temos os compromissos escolares, como tu dissestes. Então, esses eventos vão chegar no nosso bolso e aí precisa se programar. É verdade, porque muita gente até não consegue quitar dívidas, não consegue fazer mais. Por quê? Porque no final do ano teve que pagar alguns impostos, tem os presentes de Natal, mas tem também a questão de matrículas, de questão de escolares. O que se decidiu? O que se deve ou não pagar, por exemplo, nessas... Bom, o que se deve ou não pagar? Olha o que está acontecendo com o governo. Ele simplesmente chegou endividado no final de 2014 e agora ele está deixando alguns compromissos de lado, como, por exemplo, os fornecedores. Da mesma forma, o cidadão tem que entender isso. O que ele deve deixar de pagar? Justamente aquelas contas que não devem atrapalhar a vida dele. Por exemplo, a luz tu não pode deixar de pagar. Vamos dizer assim, se tu tens uma relação muito boa com a televisão, que a gente espera, porque a televisão é fonte de informação, bom, a NET tu não pode e outras, vamos dizer assim... Operadoras de televisão. Operadoras de televisão também não devem ser atrasadas. O teu aluguel tu não deve atrasar. Então, essas coisas que vão repercutir na coisa funcional do cidadão, ele não deve atrasar. Outras coisas ele pode atrasar, que não entram na vida funcional deles. Mas não dá para, por exemplo, postergar o cartão de crédito, né? Bom, isso é um grande problema, o cartão de crédito, né? Agora tu tocou num ponto. Tu sabes que o cartão de crédito é um grande problema. Eu faço o monitoramento das dívidas de cartão de crédito, só para terem uma ideia, o telespectador entender. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existem um volume tão grande de pessoas que entraram contra os cartões de crédito que chegam hoje a 6 mil processos. Existem duas varas no Tribunal de Justiça. Então, o cartão de crédito é precioso, é um item precioso nas nossas discussões, nas nossas intervenções para ajudar o cidadão, que ele nunca deve pagar a parcela mínima. Por quê? Porque se ele atrasa aquela parcela, se ele paga a parcela mínima, isso significa que ele não tem aquela mensalidade, então ele vai para a parcela mínima. Bom, aí ele começa com as taxas de juros, que são as piores taxas de juros que existem. Nós estamos falando alguma coisa de 5% ao mês até 16% ao mês, segundo o Banco Central, a pesquisa do Banco Central. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. E isso, professor, porque tem muitas, por exemplo, tem muitas pessoas que compram no comércio, que compram no cartão e que muitas lojas, principalmente o comércio maior, ele é quase como uma operadora de cartão, porque ele também financia, faz aquela dívida como um cartão de crédito. Muito bom o comentário. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor para o telespectador. Quando você vai numa loja, se interessa por um bem, logo do lado dessa loja tem uma operadora, tem uma financeira. Exato, isso aqui é o bem. Qualquer loja, tu podes encontrar uma financeira. E quando tu negocia com o teu vendedor um desconto, eles não dão porque a financeira já comprou o bem e tu vais negociar com a financeira e por isso que eles dizem que não tem desconto. Então, é bom ele entender que o comércio hoje, gaúcho, ao lado tem uma financeira. E essa financeira já está com os bens que tu vais comprar. Então, não há mais desconto. E se ele conseguir 1%, 2%, 3%, ótimo. Tu nunca vai conseguir descontos de 10%. É bom o telespectador entender, porque o comércio, eles são profissionais. Nós que somos amadores e nós temos que ouvir essas pautas, esses programas, vamos assim, o que os economistas querem ajudar o cidadão, ajudar o telespectador, para ele melhorar a sua relação com o comércio gaúcho. É verdade, porque às vezes no oferecer um prazo maior, ali já está embutido um juros, juros que vão aumentando, que aumenta muito, não é o que se comprou, não foi a blusa, não foi a calça, não foi... Tem um juros maior que incide ali, sobre aquele valor. É, e nós temos que cuidar as taxas de juros, porque no Brasil nós temos a maior taxa de juros em relação aos outros países. Nós estamos falando de uma taxa Selic, que é o parâmetro. Muita gente pergunta, mas o que é a taxa Selic? Taxa Selic, que hoje é 11,75%, é o parâmetro na economia. Em cima dessa taxa Selic, os bancos colocam os custos operacionais, colocam os impostos, colocam as taxas administrativas e aí aumenta tanto as taxas de juros. Então, tu nunca vais encontrar 11,75% ao ano nas tuas compras. Tu vai encontrar 11,75% ao mês, porque em cima disso aí, desse referencial, que é chamada taxa Selic, os bancos, as financeiras, o comércio colocam essas taxas de juros, essas taxas administrativas que tanto atrapalham a vida do cidadão. Professor Benegueti, eu falei dos sonhos, né, da coisa dos projetos para o começo de ano. Falei de viagem, eu sei que você não é consultor de viagem, mas quando se planeja, uma viagem, do ponto de vista econômico, o que se deve levar em conta? Bom, eu tive uma satisfação muito grande ao ser pedido uma palestra na central de intercâmbio. Então, eu dei uma palestra sobre finanças pessoais e foi muito útil para o viajante. Porque deve ter, deve ter época do ano, o planejamento de uma viagem diferente, quem vai consumir, por exemplo, quem vai para a Europa com o euro, quem vai para um país onde o dólar, ou mesmo aqui pela América do Sul, que tem várias moedas, né? É, então assim, ó, é importante pegar todas as informações que o cidadão pode pegar do país que ele vá. O dólar está muito alto, ele vai continuar alto. Segundo o Boletim Fox, as pessoas que fazem previsão no final do ano de 2015, nós devemos chegar a 2,80, então não vai ter, nós não vamos bater nos 3 reais o dólar, então é bom ele entender isso. O dólar vai continuar nesse patamar e nem vai baixar, né? Então, quem vai para os Estados Unidos pode ir comprando o dólar agora ou nem precisa, pode deixar para ir comprando mais adiante? Exatamente, quer dizer, não há nenhuma pressa em adquirir para quem tem viagem marcada agora no final de janeiro, no início de janeiro, na metade de janeiro ou em fevereiro. Deixa assim, pode ir comprando com calma, pode ir pagando as suas contas e depois adquirir o dólar. Para quem vai para a Europa, certamente o euro. Para quem vai para outros países, é bom comprar a moeda local. Eu estava agora com os familiares conversando, quem tiveram em Punta del Este, então nós estávamos pensando o quê? Nós estamos pensando agora em ir em Punta del Este, a minha família. Então, o que a gente pode levar em termos de reais ou dólar? O que eles disseram que é independe, quer dizer, levando ou dólar ou real, o Uruguai aceita qualquer moeda. Então, não há necessidade de muito pânico, pensar muito em relação à moeda que vai levar. Mas é bom buscar, Lena, respondendo a tua pergunta para quem vai viajar, todas as informações. Hoje nós temos hotéis baratos, nós temos até aqueles coaching, que são os sofás que as pessoas alugam os seus sofás, que é bom buscar essas informações também, nas suas casas. Tem restaurantes hoje, mas é importante saber que os bufês só existem no Brasil. Esses bufês, essas variedades de almoço expresso no exterior não tem. Então, uma informação seria bom ele fazer um levantamento, buscar os blogs, buscar os sites para ver como é que ele vai se alimentar. Quem sabe, a regra comum é, a gente sempre diz, e eu expliquei isso aí justamente para aquele grupo de viajantes que estavam se dirigindo para os Estados Unidos. O que eu sugeri é, supermercado, tu vai encontrar os alimentos mais baratos. Essa é a regra básica. Quem quer baratear mais e deixar a viagem mais em conta, assim. Certamente. E é melhor trocar o dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, trocar a moeda, esperar para quando chegar, mesmo que seja Uruguai, Argentina, aqui próximo. O que o senhor acha? É bom assim, ir comprando, tu podes até fazer uma carteira 50% em moeda em espécie, dólar, e 50% em visa travel money, que são os cartões carregados, que a gente pode carregar aqui. Por que é bom? Porque vá supor que tu tenha problemas de dinheiro lá. Alguém pode carregar aqui no Brasil e te mandar. Quer dizer, ele mesmo carrega e tu vais receber esse dinheiro. A incidência do imposto do IOF é alto. Ah, é aí que está. Quer dizer, tem, tu vais pagar muito mais, que certamente tu vai pagando o IOF, que muitas vezes atrapalha. Tu tens taxas de administração. Então, tudo isso aí tem que levar em conta. Não querendo se envolver com essas taxas, melhor é a moeda em espécie. Certamente tu vai... Agora, tu tem o risco de levar essa moeda no bolso. Esse é o problema. Em termos de economia, se tem que ter esse dinheiro, no caso de... Falando da viagem, a gente está falando, é melhor parcelar, por exemplo, a passagem e levar o dinheiro ou parcelar detalhes da viagem e pagar à vista a passagem? O que o senhor recomendaria nesse sentido? Bom, tem dois itens muito importantes, que é o deslocamento até o país e também a acomodação. A alimentação é muito variável. O cidadão pode, de repente, reduzir o número de alimentação. Então, esses são os itens principais. O deslocamento, ou seja, a viagem e a sua acomodação lá. A Lena pergunta, é bom parcelar? Bom, vai depender do estoque de recursos que tu tem. Sim, porque se o sonho for maior do que o orçamento, que é item, alguma coisa vai ter que segurar. Exatamente, vai depender. Agora, eu sempre sugiro que quanto mais ele conseguir pagar aqui no Brasil e já ir com a carteira justamente para fazer frente à acomodação e também à alimentação, melhor assim. Se ele já consegue pagar a viagem, tu já está tirando um item importante, porque tu não... Porque, na realidade, tu vai parcelar... Se ele se gasta um pouquinho mais, né? Tu voltas e depois tu vai ter todos aqueles dois, três, quatro meses para fazer o pagamento. Então, quanto mais tu consegue liberar os teus compromissos durante a viagem e depois na volta da viagem, melhor para ti. Bom, ainda temos que falar sobre outras questões, professor, que não deixamos falar, mas agora é a hora do nosso intervalo. Ele é breve, rapidíssimo. Mas fica aí que a gente já volta para continuar falando sobre essa organização das finanças agora no começo do ano. A gente já volta. Voltamos com Cidadania, que hoje está falando sobre essa reorganização das finanças, especialmente as nossas finanças pessoais, agora com projetos de vida, agora que... Principalmente para quem conseguiu colocar a vida em dia no final do ano. Mas a Mariana Baile está aqui com a gente hoje e a Mariana Baile está trazendo uma informação que o custo de vida em Porto Alegre é alto, mas alto do Brasil. Mariana, boa noite. É mais ou menos por aí. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, professor. Como vai? Feliz ano novo. Igualmente, feliz ano novo para todos nós, para os nossos espectadores também. Um feliz 2015 para você. E uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indicou que Porto Alegre é uma das cidades com o custo de vida mais elevado do país. No ano passado, a inflação aqui em Porto Alegre fechou com 7,24%. É um índice bastante alto, acima da média nacional, que é inferior a 7%. E Porto Alegre ficou apenas atrás do Rio de Janeiro. E nessa época do ano, é uma época, como nós estamos falando aqui no programa, que é preciso reorganizar e pensar nas finanças pessoais. E alguns ingredientes que podem pesar nesse momento do ano são os impostos. É o momento de pagar o IPVA e pagar o IPTU. IPVA do carro, o IPTU, enfim. Então, no caso do IPVA, quem já se antecipou já conseguiu alguns descontos, mas ainda é possível parcelar e conseguir bons descontos. Você ainda pode parcelar em três vezes o IPVA, pagando em janeiro, fevereiro e março em três parcelas, com descontos de 3% na primeira parcela, 2% na segunda e 1% na terceira. No caso do IPTU, muitas pessoas deixam para a última hora, mas quem se antecipou já pagou até o dia 2 de janeiro, conseguiu um bom desconto aí na ordem de 12%. Se você não se antecipou, não foi daqueles contribuintes mais organizados, você vai ter a oportunidade de pagar em 10 vezes, começando em março até dezembro, no final do ano. A primeira parcela de março vence no dia 9, mas é importante você ficar atento ao vencimento das parcelas ao longo do ano, porque depois disso vão incidir multas. Se você não pagar até o dia 9 de cada mês, vão incidir multas na ordem de 2% para pagamentos do mesmo mês e se você deixar virar o mês, essa multa chega aí a 10%, ou seja, um índice muito mais alto. Então, são algumas preocupações no início do ano que é bom a gente ter para organizar aí as finanças pessoais, né, Helena? Está certo, Mariana. Bem lembrado tudo isso. Hein, professor Alfredo Meneghete? Essas questões, muita gente consegue se antecipar e pagar tudo, mas às vezes não dá, né, para pagar. E aí? Se perde muito quando se parcela? Bom, se perde a oportunidade de conseguir um desconto que jamais o cidadão vai conseguir no mercado financeiro. O mercado financeiro hoje, caderno de poupança, está pagando ao ano 8%. Então, aqui, a Mariana estava falando em 12%, também falou do IPVA, os grandes descontos que tem no IPVA. É uma lástima que o cidadão não conseguiu usar essas boas estratégias de finanças pessoais. Agora, tem os descontos ainda no parcelamento, como bem ela colocou. Então, não conseguindo, bom, paga aquela regularidade, né, ao mês. Só não pode atrasar, né? Só não pode atrasar, porque aí incide multa, como está bem colocado no serviço. Então, o cidadão tem que... Imposto, tu não pode deixar de pagar. Ele tem que entender que é um compromisso que tem que fazer parte do orçamento que ele tem que colocar na despesa, que ele tem que colocar na planilha. E, se ele não pagar, vai ter muitas penalidades. Como se organizar para, por exemplo, em dezembro, agora, daqui a 12 meses, conseguir pagar o IPTU, o IPVA, tudo na íntegra? Como que se deve proceder? Uma dica. Vou dar uma dica para o telespectador para responder essa pergunta que a Lena muito bem faz. Como fazer para a gente pagar já nos próximos... Chegar em dezembro, não ser surpreendido. Chegar em dezembro de 2015, fazendo uma reservinha. Quem sabe o cidadão, o telespectador, pode guardar 10%, Lena? No que é melhor, professor? Na poupança, RDB? Bom, aí nós estamos entrando na questão dos investimentos. Eu acho assim. A gente sempre fala em carteira diversificada. O que é carteira diversificada? É um pouquinho na poupança, outro pouquinho em CDB, Certificado de Depósito Bancário, outro pouquinho em Mercado Acionário e também em Títulos do Tesouro. Eu vou dar uma dica que é bem simples. 30%, 30% e 30%. Nós estamos falando de 90%. O que seria 30%? CDB. Então, de todo o dinheiro que você vai conseguindo guardar ao longo do ano, você pode colocar 30% em Certificado de Depósito Bancário, tem que conversar com o gerente, pedir, porque é um papel do banco, que paga um pouquinho mais que o caderno de poupança, mas tem que falar no tal do rendimento do DI. E se não tem cobrança de imposto em si? Não tem cobrança de taxa de juros, mas tem imposto. Tudo tem... O sistema tributário, ele está pegando... Tudo ele pega, até no mercado acionário. Bom, outros 30%, quem sabe ele poderia colocar no mercado de ações. O mercado de ações terminou o ano, em 2014, em baixa. Tem ótimas oportunidades. Por exemplo, as ações da Petrobras, que chegaram já a R$ 40,00 no ano de 2013, hoje está abaixo de R$ 10,00. Eu creio que as denúncias, os desvios de recursos, eles estão apurando, estão repatriando, vamos dizer assim, para o órgão Petrobras. Provavelmente, nós devemos ter aí uma gestão mais transparente, mais adequada. Eu creio que esses papéis, hoje, só para tu terem uma ideia, a Lena e o telespectador, R$ 10,00, pelo que ela tem de patrimônio, estaria valendo mais ou menos R$ 30,00, R$ 35,00. Os valores certos, justos, da Petrobras, se não tivessem todos esses problemas de desvio. Então, é uma oportunidade também. A mesma coisa da Vale do Rudoce. A gente pensa que em 2015, apesar de ter um ano, vai ter um crescimento baixo, nós estamos falando alguma coisa de 1%, mas, eventualmente, ele pode optar também por colocar esses dinheiros em empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras vão ter um rendimento adequado dentro de uma conjuntura. Então, quem investiu numa dessas estatais, porque tem uma pergunta do Felipe, daqui de Porto Alegre, que ele pergunta se ele investiu com ações na Vale, e que agora está baixo. Então, o senhor aconselha que ele mantenha. Olha, vou dar um conselho para ele. Deixa as coisas assim. Tu não pode se desfazer porque tu vai perder todo o teu dinheiro. Então, se tu manteres, porque quando estiver baixo, é justamente quando os investidores compram. Nós tivemos agora grandes investidores americanos que compraram as mesmas empresas estatais e estão aportando seus recursos aqui, porque eles sabem que o mercado está baixo. Então, é agora, é a hora de investir e não se desfazer. Porque se tu desfazer, tu vai realizar a perda. Realizando a perda, tu vai perder na tua carteira de ativo. E outros 30%, quem sabe o cidadão pode ver que os títulos do Tesouro também é uma ótima oportunidade. Você como é que faz com os títulos? Como adquirir esses títulos? É, tanto nos títulos do Tesouro quanto em mercado acionário, o cidadão tem que se dirigir ao banco, a uma corretora, a corretora que ele tiver do banco, é melhor sempre, o seu banco tem sempre uma corretora, faz o cadastro, ele vai ganhar um login e com o login ele vai acessar o fórum, o site da Receita Federal e também com o login ele pode acessar o site da Bovespa. Então, são duas aplicações boas que o cidadão pode fazer como tema de casa. E 10%, eu falei 30, 30, 30, 30, 30 CDB, 30% mercado acionário, 30% títulos do Tesouro. E esses 30% é o mínimo de quanto? O que se pode? Bom, eu digo 30% porque eu estou imaginando, assim, mil reais que ele consegue guardar, esses mil reais. Bom, aí ele pega 30%, 300 reais, ele pode, inclusive, muita gente acha que é só valores acima de 10 mil reais que pode colocar no mercado acionário. Não, se tu queres comprar no mercado fracionário, tu pode comprar a partir de 10 reais o valor das ações da Petrobras, no mercado fracionário, entende? Tu pode comprar através do teu site, da tua casa, do teu computador. E os 10%, os 10% poderia colocar na cadena de poupança porque é um dinheiro líquido que tu pode tirar toda hora assim que tu precisar. Então, 30 CDB, 30% em mercado acionário, 30% em títulos do Tesouro, 10% em cadena de poupança. Assim, tu vai ter uma ótima carteira de ativos e vai viver com tranquilidade financeira porque tu guardou dinheiro. Professor Alfredo, não posso deixar ele perguntar como economista, né? Porque tem muitas pessoas que são um pouco pessimistas, a própria Mariana falou, assim, do alto custo de vida aqui de Porto Alegre. Um pouco, assim, da expectativa para esse ano. Bom, o cidadão chegou no final do ano com dinheiro curto. Por quê? Porque os preços estão muito altos de tudo. Quer dizer, a própria Mariana falou que Porto Alegre é uma das cidades mais caras só perdendo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos um custo de vida muito alto, nós temos uma renda muito boa. O Rio Grande do Sul está em quarto lugar. Nós estamos abaixo de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é o quarto estado com maior renda. E, nesse sentido, o comércio, ele se antena e eleva seus preços. E aí nós pagamos caro para tudo, porque nós temos muita renda. O gaúcho tem muita renda. Em relação ao resto do Brasil, aos 26 outros estados, nós temos uma renda muito boa. Mas, para isso, a gente tem que pagar. Nós temos problemas de estradas, nós temos problemas de aeroportos, nós temos problemas de portos, nós temos problemas de tudo. E tudo está muito caro, porque o preço do serviço público está muito caro. E, para isso, que a gente tem que ter, assim, um controle muito grande no dinheiro, porque, se não fizer esse controle, vai faltar dinheiro. Tem que ser realista. Tem que ser realista e positiva. Positivo. Não adianta ser pessimista. Pessimista, você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, fala com o seu gerente, o gerente vai adorar, porque é um grande profissional, só que ele está a serviço do banco. Isso o cidadão tem que entender. Ele tem que buscar sites, buscar livros e buscar os economistas que estão para ajudar o cidadão. Informação, professor. Muito obrigada. Uma satisfação. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas. Obrigada por ter vindo aqui hoje e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço para os cidadãos. Obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço para os cidadãos.